Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a jornada do herói, jornada do herói e como você também pode ser um herói na sua vida. Então já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal, compartilha esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, cara, te dá uma missão, você tem que compartilhar com pelo menos cinco pessoas que você gosta, tá? E aí, de onde que eu tirei isso? De onde que eu tirei jornada do herói? Cara, eu estava assistindo um vídeo do padre Christian Shankar. Se você não conhece o canal do padre, se você não conhece o trabalho do padre Christian Shankar, cara, independente da sua religião, pesquise e procure um trabalho fenomenal, né? Inclusive nós estamos desenvolvendo um projeto juntos, tá? Bem bacana, que se Deus quiser vai abençoar a vida de muita gente aí, ajudar muita gente a se desenvolver nos próximos anos, tá? Então, o que acontece? Jornada do herói. O padre Christian Shankar falou sobre isso num vídeo dele, né? Onde ele explica que todo herói, ele tem uma jornada, tá? E que nós podemos aprender com a jornada do herói. Quando você assiste um filme de um determinado super-herói, do Homem-Aranha, do Super-Homem, do Homem de Ferro, enfim, geralmente a história ela não começa feliz e acaba feliz. O que é que existe ao longo da vida do herói? Existem desafios, existem coisas que ele tem que superar. Normalmente ele tem algum tipo de dificuldade, ele tem que superar aquilo. Normalmente ele tem algum tipo de fraqueza, algum tipo de ponto fraco e normalmente o que todo herói tem é o quê? Um inimigo. E uma coisa muito legal que o padre Christian Shankar fala no vídeo dele, né? Ele fez vários vídeos falando sobre isso, aliás, tá? Vou deixar aqui pra você assistir. Ele fala que quanto mais forte o herói, quanto mais poder tem o herói, mais poder, mais forte é o super-herói pra poder vencer aquele vilão. E aí o que a gente pode trazer pra nossa vida? O que a gente pode aprender com isso pra nossa vida? Todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Qualquer pessoa tem problema. Não ache que, sei lá, pensa no ídolo aí que você tem, né? Pensa no ídolo aí, nas artes, na cultura ou nos esportes, enfim, pensa no ídolo. Essa pessoa também tem problemas, tá? Todos nós temos problemas. E aí o que acontece? Uma coisa que diferencia muitas vezes alguém que tem sucesso de alguém que não tem sucesso, alguém que tem um determinado resultado mais positivo, de alguém que não atinge o que ele quer na vida, são as formas que nós lidamos com esses obstáculos, tá? Então, os obstáculos, eles sempre vão existir. Sempre vão existir. Os nossos inimigos, tá? Eles sempre vão existir. Pode ser que pra você, como era pra mim na minha juventude, um dos grandes problemas que você tem, talvez seja a questão financeira da sua família. Isso era um inimigo pra mim, né? A questão financeira da minha família, o fato da minha família não ter uma boa condição financeira, era um inimigo. E eu venci esse inimigo através de quê? Através da educação, através do estudo. Eu utilizei esse inimigo a meu favor. E você tem os seus inimigos, você tem os seus problemas, assim como todos nós. Eu tenho problemas, diversos tipos de problemas. Só que eu encaro os meus problemas como obstáculos, obstáculos que eu vou ultrapassar. Não existe obstáculo que eu não possa ultrapassar. Existe uma frase que eu aprendi na prova aspirante mega, eu já falei pra vocês sobre a prova aspirante mega, já falei sobre isso também, quem me acompanha há mais tempo sabe. Mas essa frase diz o seguinte, nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram ultrapassados por outras pessoas. Então se outras pessoas já saíram de realidades piores que a minha, né? E atingiram coisas muito maiores do que eu estou atingindo, do que eu muitas vezes sonho. Por que eu não posso? Qual que é a minha diferença pra essa pessoa? Por que tem pessoas, né? Como por exemplo o Geraldo Rufino, que é uma referência que eu tenho na minha vida, de empreendedor, de homem, de ser humano, o cara, ele foi criado em condições financeiras, ele era totalmente pobre, ele catava lixo, né? Ele já buscou comida no lixo pra se alimentar. Ele já faliu diversas vezes e hoje ele é um grande empresário no nosso país, que gera centenas de empregos, que paga milhões de reais em impostos pro nosso Estado. Então por que ele fez isso? Por que eu não posso fazer isso também? Por que eu não posso ter uma vida plena? Uma vida onde eu não só tenha uma boa condição financeira, mas que eu também consiga ser alguém feliz, eu consiga ser alguém saudável, eu consiga aproveitar a minha passagem aqui na Terra de uma forma que me faça bem e que faça bem pras pessoas que estão ao meu redor. Por que eu não posso fazer isso? Então por que você não pode alcançar os seus sonhos? Por que você acha que o herói consegue superar todos os seus obstáculos, todos os seus inimigos, vencer todos os seus inimigos e você não consegue? Então tudo começa com a sua atitude perante os seus problemas. Você muitas vezes não vai conseguir resolver os seus problemas, destruir o seu inimigo, já no primeiro golpe, não vai. Muitas vezes você vai ter que traçar um planejamento de longo prazo para poder vencer o seu inimigo. Eu, por exemplo, estou falando aqui do problema financeiro da minha família quando eu estava lá na minha adolescência. Eu tracei um planejamento que envolveu ser aprovado no concurso da SpaceX e me formar na Academia Militar das Agulhas Negras. Esse processo demorou seis anos. Do momento em que eu decidi estudar para a SpaceX até o momento em que eu me formei na AMAM, se passaram seis anos. Ou seja, foram necessários seis anos da minha vida para que eu pudesse ajudar a minha família financeiramente. Então perceba, os planejamentos que você tem que fazer na sua vida, em geral, eles têm que ser focados no longo prazo, não no curto prazo. As coisas, elas demoram a acontecer. Você não planta algo e amanhã você está colhendo. Existe um grande processo entre a plantação e a colheita. Aliás, antes da plantação, existem diversos tipos de coisas que você tem que estar fazendo. Você tem que estar preparando o solo para ele se tornar fértil, preparando o solo para a sua plantação. Então, o herói, ele é um cara que tem dificuldades na sua vida. Ele é um cara que tem inimigos. Ele é um cara que tem condições desfavoráveis. Mas ao longo da sua história, ele não só consegue superar esses obstáculos, como ele consegue melhorar a sua vida e ter outras pessoas sob a sua sombra, nas palavras do padre Christian Shankar. Outras pessoas que estão abaixo dele, outras pessoas que ele protege com aquele superpoder que ele desenvolveu ao longo do tempo. Então, não basta você resolver os seus problemas. Não basta você ser alguém que, ah, agora eu estou bem de vida, agora eu estou tranquilo, agora eu vou curtir minha vida. Não. Se você quer ser um herói, um herói na sua vida, para a sua família, um herói na sociedade, se você quer deixar um legado na sua vida, você tem que pensar em resolver os problemas alheios. Você tem que pensar em usar o seu conhecimento, as suas técnicas, usar o que você aprender, usar a sua história para melhorar a vida de outras pessoas, para conseguir atingir outras pessoas, para fazer com que outras pessoas superem você, para fazer com que outras pessoas alcancem coisas maiores que você está alcançando através do que você está ensinando a ela. Então, a jornada do herói, ela pode nos ensinar muito. Um herói é aquele que tem dificuldades, é aquele que tem problemas, é aquele que muitas vezes é criticado, desacreditado, ridicularizado, mas é alguém que não desiste, que persiste, que em determinado momento da sua vida descobre algo dentro dele, o superpoder que faz com que ele possa superar os obstáculos dele, derrotar os inimigos dele e a partir daí, efetivamente, tornar isso algo que vai beneficiar muito mais gente do que só ele mesmo. Então, faça isso na sua vida, procure se cercar de pessoas boas, procure se cercar de boas influências, acredite que é possível. Acredite que aquilo que aquele cara que você tem como referência, aquilo que aquele cara, aquela mulher fez, você também pode fazer, só que não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser de uma hora para outra. Quem fala para você que você pode transformar a sua vida em curto prazo, fazendo coisinhas simples, muitas vezes está mentindo para você, muitas vezes não está apresentando a verdade, o grande X da questão está no longo prazo. É você, todo santo dia, colocar um tijolinho no muro da sua prosperidade. Vai ter alguns momentos que o muro vai cair, vai cair uma parte dele, você vai continuar colocando tijolinhos. Em outro momento, o muro vai cair em outra parte, você vai continuar colocando tijolinhos. E é assim, tá? Então, jornada do herói aqui, parafraseando o vídeo lá do Padre Christian Shankar, que eu indico muito o trabalho dele, tá? Eu realmente estou aprendendo muito com ele e eu espero que você aprenda também. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, um vídeo um pouquinho mais longo, mas uma reflexão bem bacana aqui para você, você que é jovem, tá? Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e deixar o seu comentário aqui, fala pra mim o que você achou, fala pra mim o que você achou do trabalho do Padre Christian Shankar, deixe suas dúvidas, tá? E vamos interagir. Fera Missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.